Fala, suas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha dessa ampola de hidratação da Salon Line. Opa, tá errada. Essa daqui. Eu vou fazer resenha dela, mas eu acho que a Salon Line não deve estar mais fabricando ela, porque no site não tem, mas você encontra em muitas perfumarias, em muitas farmácias. Eu pesquisei pela internet, na maioria dos sites de farmácia tem. Por aqui você também acha em qualquer loja de cosméticos, então achei super válido trazer a resenha dela pra vocês e falar o que eu acho, já que ela tem aqui, ó, 15ml por sachê. Então, vamos conversar sobre o produtinho aqui, tá bom? Se você gosta de resenha, já deixa seu joinha aqui, já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala muito sobre cabelo, mulher. Compartilhar sua experiência comigo enquanto eu compartilho a minha com você, tá bom? Então, meninas, a Salon Line lançou essa ampola aqui que tem de hidratação, nutrição e reconstrução faz em média 2 anos, tá? A proposta dela é fazer uma hidratação profunda, dar uma ultramaciez, controle do freezer e brilho intenso, tá? Os principais ativos que eu vi por aqui, gente, é o ácido cítrico e o óleo de coco, tá? Ela tem também arginina, apesar de ser um aminoácido, mas tem aqui também. E eu achei a composição dela ok, gente. Pra uma ampola de hidratação concentrada, né, eu esperava uma composição um pouco mais rica. A caixinha é bem simples, tá, gente? Eu até rasguei a minha aí na hora de abrir. Ela vem com 3 ampolas, mas aí eu só tô mostrando duas, porque a outra eu já usei. Eu consigo usar ela duas vezes no meu cabelo e se eu economizar mais um pouquinho dá pra usar até 3, tá? 3 sachês de 15ml, eu acho pouquíssimo, tá? E aqui ela fala que é ideal pra cabelo ressecado com frizz opaco e poroso, tá? A aplicação dela, gente, também é super simples. Você vai lavar o teu cabelo com shampoo e vai aí enluvando mecha, mecha do seu cabelo, tá? Ela é uma ampolinha bem concentrada. Quando você pega a máscara, você vê o quanto ela é concentrada. Eu espalho bem na minha mão e consigo passar em todo o meu cabelo, tá? E aí E aí Tchau, tchau. Ela tem essa de 3 minutinhos, o que dá mais um ponto pra ela ser tão rápida assim, eu amo produtos mais rápidos, produtos que são mais ágeis, sabe, que não precisa deixar 20, 30 minutos, eu acho muito melhor, tá? Sobre o resultado, meninas, ela realmente dá muito brilho, ela realmente dá muita maciez. Mas tem um poder, hein, galera? Ela custa entre R$8,90 a R$15,90, que aí eu já acho que é muito caro pra uma bola de 15ml. Talvez se ela tivesse 150ml aí na caixinha, quanto dá aí, amor? 150 dividido por 3? 50. 50. Dá 50ml por sachê. Então já caberia aí o preço de R$8,90, né? Pelo menos eu acho que compensaria mais, tá? Outro fato também, assim, que me incomodou um pouco é que o valor dessa ampola, se você acrescentar aí mais R$2,00, você consegue comprar essa máscara aqui, ó. Meu liso desmaia. E o resultado eu achei muito parecido com o resultado dela no meu cabelo, pelo menos, tá? O resultado é bem parecido. Mas assim, então você tava falando aqui, Karina, só mal do produto? Não, não estou falando mal do produto, tá? A gente, tô colocando os pontos negativos desse produto. Porque, querendo ou não, é um produto que você vai gastar seu dinheirinho aí, são 15ml por sachê, tá? Que você vai gastar um valor que eu acho que não vale a pena. Mas não pela qualidade do produto, que o produto tem uma ótima qualidade, assim, pela quantidade, entendeu? Então pela quantidade de produto, eu acho que não vale a pena, porém o produto tem uma qualidade maravilhosa. Que se você fosse pagar aí R$4,99, eu acho que valeria. Porque ele tem um efeito melhor que o efeito de uma escala, por exemplo. Ele é mais concentrado que uma escala. Então valeria a pena, se fosse em média de R$5 a R$6, ok. Agora, passando disso, eu já não acho um preço bacana. Já que as próprias máscaras de 300ml da Salon Line, se você pegar uma promoção, você consegue pagar esse preço, tá bom? Pra quem que eu acho que essa ampola é mais indicada? Pra você que viaja muito, pra você que trabalha viajando, ou você que gosta de viajar. E você tem que levar um tratamento pra cuidar do seu cabelo durante a viagem. A ampola é bacana, porque ela é pequenininha. Dá pra você colocar dentro da sua carteira, por exemplo. Ó, o tamanzinho dela, gente, dá pra você colocar dentro da carteira. Dá pra colocar dentro do bolso. Dá pra colocar dentro da capinha do celular, dependendo aí do tamanho do seu celular. Dá pra você guardar dentro da capinha do celular. Então, pra uma pessoa que viaja muito, vale muito a pena, né? Mas assim, eu continuo chorando pelos 15ml, tá bom? Então é isso, meninas. Essa é a resenha de hoje. É um produto maravilhoso, que dá um resultado incrível no cabelo. Deixa o cabelo muito top. Porém, a quantidade de produto não é nada boa. É super negativa, tá bom? Então me comenta aqui se você já usou esse produto. O que você achou do resultado desse produto. Me comenta aí também se você pagaria de R$8,90 a R$15,90 no produto desse, né? Assim, porque assim, eu falo 15ml, mas é 15ml por sachê, tá? Se você pagaria uma caixinha com três sachês de 15ml, o valor de R$8,90 a R$15,90. Me conta aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Fui!